3, 2, 1 Dorismar, como é que está o trabalho desenvolvido na Câmara de Vereadores aqui no município de Oiapoque? Nós como vereadores da segunda legislatura tivemos a oportunidade de fazer a primeira lei orgânica do município e na qual nós fomos relator e agora estamos dando continuidade ao trabalho na Câmara fazendo cumprir a lei orgânica a lei estadual e a Constituição Federal e nós da oposição no caso eu PSB e os outros demais companheiros PDT e PMDB estamos fazendo um trabalho de crítica a situação, no caso a senhora prefeita mas uma crítica responsável que ela possa tirar proveito das nossas críticas porque nós vemos muitas coisas que precisam ser feitas e não são eleitos como prioridade o que por exemplo? nós vemos várias coisas como prioridade e que são dado pouco caso por exemplo no abastecimento Oiapoque é muito carente a nossa agricultura é uma agricultura de subsistência do próprio agricultor não é... tudo que a gente precisa aqui a gente tem que praticamente importar de outros estados exceto a farinha que é bem produzida pelos índios por sinal de boa qualidade porque eles tem uma organização própria tem uma infraestrutura própria e no demais falta tudo nós não temos a pecuária que ainda existe aqui no nosso município e o pescado que produz bem peixe graças a Deus porém é dado pouco incentivo ao pescador no que concerne ao gelo ao fornecimento de gelo o frigorífico está aí parado e nós vemos pouco caso da parte da administração municipal quanto ao funcionamento do frigorífico e eles compram de comerciantes e de São Jorge por isso que em São Jorge nós adquirimos lá o peixe da melhor qualidade tudo que eles o pescador traz o que é de melhor é vendido lá porque lá eles adquirem o gelo e eles pagam melhor também pelo peixe e o que vem pra cá é só o que sobra Bom, o senhor acha então que os recursos destinados a a tudo isso que a prefeitura hoje tem em relação a recursos o senhor acha então que a prefeita não está administrando de uma maneira correta, certa? Eu acredito até que a prefeitura não nem tenha muito recurso pra isso porque eu acompanhei na administração passada do senhor Hilton Caluf ele ficou praticamente sem receber recursos do governo federal porque ele não tinha a prefeitura tinha um débito da administração anterior que era do atual deputado Milton Rodrigues deixou a prefeitura inadimplente com vários órgãos da administração federal inclusive com a LBA que ainda está até hoje e com isso vai acarretar muitos problemas inclusive pra atual administração que vai deixar de receber recursos porque está inadimplente a prefeitura está inadimplente com o governo federal e se não pagar não vai ser recurso então a gente não vê com uma perspectiva de futuro a melhoria das condições de vida do povo aqui do IAPOC o que nós vemos aqui é um caso muito especial aqui do IAPOC a pessoa tem que ter muito carinho e muita dedicação e também recurso pra trabalhar porque aqui existe é uma ponte uma ponte de ligação com o garimpo e com a com a goiana francesa todo mundo vem pra cá pra atravessar pra ir pra Cayenne ou pro garimpo e acabam muitas vezes ficando aqui porque não tem condições de ir pra lá porque os brasileiros de Cayenne já estão vindo expulsos e eles ficam aqui causam um grande problema social tem que dar comida pra esse povo tem que dar trabalho e a prefeitura e o comércio não tem condições de suportar essa situação que está aqui Bom, se a prefeitura não tem recurso quer dizer, o recurso é pouco como o senhor está dizendo de que maneira o senhor acha que ela poderia olhar com mais carinho os setores como o senhor deu exemplo o abastecimento a agricultura eu acho que ela deveria dar prioridade pra esses casos não investindo recursos em áreas que desnecessárias eu queria fazer uma crítica aqui se vocês quiserem colocar no ar coloque atualmente a prefeitura vai gastar uma nota enorme um dinheiro um recurso enorme com a realização do desfile de 7 de setembro e eu acho que isso aqui é desnecessário não é que eu não sou não seja patriota mas o que é que nós vamos comemorar de 7 de setembro dá pra comemorar alguma coisa dá pra gente deitar sossegado e comemorar de 7 de setembro independência do Brasil se hoje esse país está matando crianças com a chacina da Candelária se ainda na Amazônia estão matando índios como existem muitas crianças morrendo de fome numa situação difícil dá pra comemorar então eu acho que esse dinheiro está sendo aplicado erradamente está havendo uma promoção pessoal nesse recurso trabalho bonito e sério porque o que ele falou não tem que procurar com a gente não é verdade não já 3, 2, 1 senhora Maria Bezerra deixado pelo gestor anterior fiquei de veras agradecida a Deus por ter aparecido um senhor na prefeitura por nome de senhor Jacó e ter pedido para que eu pagasse uma dívida do meu marido eu respondi que pagaria se ele tivesse um documento provando que o deputado quanto prefeito ficou lhe devendo ele me mostrou um documento um documento no qual estava escrito não somente a dívida do senhor Jacó como todas as dívidas que o deputado deixou na época quando passou a prefeitura para o ex-administrador como por exemplo a dívida o papel o documento que me entregaram não são realmente as requisições solicitadas na época pelo deputado Milton quando prefeito mas esse documento estão inscritas o número das notas fiscais das faturas em que o deputado quando prefeito ficou devendo eu já coloquei esse documento já dei para algumas autoridades na cidade inclusive líderes comunitários e faço questão de dizer de público que toda e qualquer dívida que o deputado Milton ficou devendo quando prefeito a sua mulher agora como prefeito vai saudá-las agora quero dizer também ao povo de Oiapó que a todo o estado do Amapá que as maiores dívidas contraídas em nosso município é pelo ex-gestor que apesar de não gostar de pronunciar o seu nome sou obrigado a dizer o Hilton de Oliveira Caluf esse sim ficou devendo porque deve não sabe com o que gastou não tem documentos comprobatórios o deputado Milton quanto o prefeito as dívidas estão escritas como por exemplo no garimpero Jonas todas as requisições que eu já paguei do deputado Milton está escrito qual o material e para onde se destinava eu gostaria que o ex-administrador as suas dívidas assim também estivessem esclarecidas segundo informações dessas dívidas deixadas pelo seu Milton impossibilitaram que viessem verbas do governo federal como é que a senhora explica isso aí não é verdade da informação não procede pode ter sido qualquer pessoa aqui em Oiapó que haja dado essa informação as dívidas do deputado Milton não importaram para que o prefeito trabalhasse por exemplo nada impedia do ex-gestor receber a verba de FPM que todos nós sabemos que é fundo de participação dos municípios e se o prefeito diz que é sério que é honesto eu gostaria que ele me dissesse pelo menos o que fez dos últimos quatro meses de sua administração da verba de FPM quando ele não pagou a nenhum funcionário ele não pagou a nenhum comerciante ele não deu uma passagem para salvar a vida de um pai de família ele não fez nada esse dinheiro desapareceu nem os documentos apareceram do que ele gastou me responda onde está esse dinheiro e ele dizer também que nada fez porque estava pagando as dívidas do deputado Milton que ele tivesse a dignidade de dizer e de mostrar qual a dívida do deputado Milton quando o prefeito que ele pagou na administração dele agora eu como esposa do deputado e hoje prefeito de Oiapoque eu já tenho documentos é lamentável que já estejamos aqui com vocês na hora de ir embora e não posso agora nesse instante mostrar os documentos de dívidas que eu paguei do administrador passado o Hilton de Oliveira Caluf Dona Maria em relação ao frigorífico aqui do município de Oiapoque que é informações que está abandonado quer dizer não está funcionando e não está trazendo benefício à população segundo informações a senhora está até gastando verbas em obras desnecessárias para o município como é que a senhora explica isso? antes de fazer essa explicação como que eu recebi o frigorífico eu gostaria de saber qual o tipo de despesas desnecessárias digamos que eu por exemplo esteja fazendo hoje como prefeita do Oiapoque aqui no município por exemplo assim lhe falaram alguma verba desnecessária algum gasto aliás desnecessário que eu estou fazendo aqui no município citaram inclusive assim como principal um que a senhora ainda virá promover que é o desfile do dia 7 de setembro segundo informações isso não traria benefício nenhum à população essa comemoração e sim traria benefícios próprios quer dizer uma promoção para a senhora vamos primeiro responder sobre o frigorífico dizer que o frigorífico está abandonado hoje não eu recebi realmente abandonado inclusive todos os motores e grupos geradores roubados e despescados onde antes de assumir houve um pequeno conflito quando o ex-prefeito estava carregando o grupo gerador do frigorífico e eu impedi inclusive recorri à justiça e foi feito com que isso fosse impedido de que o prefeito carregasse digamos assim o último gerador o último grupo gerador que ele não havia mexido e o grupo gerador continuou no frigorífico eu como prefeito logo que assumi mandei para a moto geral em Belém recebemos agora vocês estavam aqui lamentavelmente os procurei para que filmassem mas não os encontrei e abandonado o frigorífico não está hoje quer dizer que como a pessoa disse não há necessidade dos moradores aqui irem comprar gelo em São Jorge adquirir esse produto em outro lugar está em funcionamento oferecendo esses benefícios da população? Hoje não mas já recebia sim e diante das dificuldades financeiras diante da maneira como recebia a prefeitura jamais eu poderia colocar dentro de quatro ou cinco ou seis meses tudo aquilo que foi destruído durante quatro anos mas eu posso garantir que essa resposta melhor será dada daqui no máximo a dez dias se vocês aqui viessem para que melhor eu pudesse dar a resposta sobre o frigorífico o grupo gerador já está aí o técnico já não está não veio agora no começo dessa semana porque eu preciso ir a Macapá fazer despesas com o 7 de setembro que estão achando que seja uma despesa desnecessária e quando eu vier já trarei o técnico em refrigeração o frigorífico será colocado em funcionamento e tudo será resolvido agora é lamentável que pessoas que não tenham realmente crédito perante a opinião pública que pessoas despreparadas que não sabem realmente a situação do município venham dar informações furadas informações que não sejam verdadeiras porque eu julgo eu aprendi e queria que assim fosse que a imprensa seja uma coisa séria e eu acho que quando se fala para a imprensa deve se falar com seriedade e as pessoas que deram essas informações não agiram com seriedade quer dizer então que a senhora vai promover realmente o desfile de 7 de setembro para os estudantes de Oiapoque vou promover com muita satisfação o dinheiro que eu gastar gastarei conscientemente haja visto que nós temos um município que está escrito aqui começa o Brasil um município que hoje sentimos não somente estarmos num país independente mas sentimos pelas ruas onde passamos o eco-grito da independência de um povo que estava abandonado será comemorado não somente a independência do Brasil mas será comemorado também a independência de Oiapoque a independência de um povo que vamos dizer assim até que massacrados porque quando vimos pais de família morrer a míngua e sabíamos que o gestor passado ficava em Macapá usando verbas públicas passeando em carros de luxo transportando várias e várias pessoas que não adianta comentar não adianta dizer nomes é tudo gasto todos os gastos feitos a custa dos cofres públicos isso era uma tristeza então isso para mim é massacre para a comunidade é massacre à pobreza é massacre à opinião pública é massacre a um povo que estava com um grito de liberdade atravessado na garganta e esse grito de liberdade foi dado com a Maria Bezerra prefeita e será oficializado no dia 7 de setembro quando comemoramos também a independência do Brasil que juntamente com as crianças os educadores daremos o grito da independência de um município que estava totalmente abafado há quatro anos passados